Oi meninas, hoje eu vou fazer um vídeo para mostrar minha rotina de cuidados com a pele atualizada Porque eu mostrei há algum tempo o que eu estava usando lá no blog e eu já adicionei vários produtos Tirei outros, então acho que estava na hora de atualizar Bom, eu vou mostrar o que eu uso, mas primeiro vocês precisam saber que a minha pele é oleosa Ela é mista na verdade, ela é muito oleosa aqui na zona T, aqui e aqui também E aqui ela é mais normalzinha, ela não é seca, mas ela é bem normal aqui De normal para oleosa, mas aqui eu sofro demais com oleosidade Então muita coisa que eu uso é para tentar combater isso E a minha pele tinha... tinha, agora ela está melhorando demais Desde que eu comecei a adicionar uns produtos na minha rotina Eu tenho muita acne também, então tem uns produtos aqui que eu comecei a adicionar Que eu estou usando todo dia e que melhoraram muito, vocês estão vendo, ó Sem acne... Então vamos lá Primeiro eu vou falar do meu demaquilante que eu uso, que é esse aqui da Mary Kay Ele não é um demaquilante barato, aliás não tem demaquilante barato, né gente Ele custa uns R$50,00 E ele tem 110ml, também não é muito grande, mas ele é bifásico E eu tenho um problema terrível no meu olho que ele é uma bosta Se cair demaquilante eu fico sem enxergar, tipo, fica tudo embaçado, é horrível E com esse demaquilante aqui eu não tenho problema Eu não sei se é porque ele nunca caiu no meu olho, que eu acho bem impossível Mas ele não deixa o meu olho todo ruim E eu gosto muito dele porque ele não resseca a minha pele Então eu gosto muito desse demaquilante que ele está até acabando Já irei comprar mais, mas amo, recomendo muito, gente Ele não deixa a pele oleosa, melequenta, nada disso E não resseca Então, demaquilante da Mary Kay É o que eu estou usando todo dia Aí agora, depois que eu uso o demaquilante Eu faço assim, gente Demaquilante eu uso só na área dos olhos pra tirar o que é a prova d'água E depois eu tiro todo o resto da maquiagem Base, blush, patom, tudinho Até o demaquilante, né Com esse produto aqui Que é um produto da Hops Que ele é um gel pra limpeza e higiene da pele Olhosa, mista, com tendência à acne Então ele é perfeito, muito bom Eu sinto que tira toda a maquiagem mesmo Porque depois eu passo o tonificante no algodão e não sai mais nada Então eu estou amando ele Só um pouquinho Ele é transparente Não sei se dá pra ver Mas só um pouquinho faz uma espuma Então, amo Acho que ele é da Johnson Então, vocês devem encontrar em farmácia Esse aqui eu ganhei É da Johnson, gente Então vocês devem encontrar em farmácia Em loja de cosméticos Esse eu ganhei Então eu não tenho nem ideia de quanto custa Mas eu estou amando esse produtinho aqui Tá? E então, depois de demaquilar Limpar a pele Eu tonifico Agora, esse daqui é um produto que eu tenho que falar pra vocês Que eu estou apaixonada Apaixonada Eu vou mostrar no blog um antes e depois da minha pele Pra vocês, vocês não vão acreditar Que eu tinha muita acne Muito cravo E eu não tenho mais nada Desde que eu adicionei Este produto aqui Na minha rotina de cuidados com a pele É um produto daqui Eu não sei se eu estou pronunciando certo Mas é uma firma Estrangeira, né? Importada Ela está desde 1851 Ó Está escrito aqui Não sei Câmera não foi calivado de jeito nenhum Então Whatever Depois eu vou deixar um link aqui Eu comprei ele na Bridget's Boutique Eu paguei 15 dólares, gente Foi a compra do ano que eu fiz Olha só Eu não usei quase nada Eu usei duas semanas dele Olha só quanto eu gastei Nada 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 E ele Você tem que sacudir, tá vendo? Porque fica um produto branco aqui embaixo E quando você sacode Ele fica todo homogêneo E daí se tonifica a pele Gente Eu estou amando esse produto Primeiro porque Ele tirou toda a minha acne Eu não tenho mais nenhuma espinha Faz duas semanas que eu estou usando ele Em uma semana ele já tinha Tirado completamente as minhas espinhas E eu posso usar Antigamente Eu usava o meu hidratante Que é pra pele oleosa Mas mesmo assim Eu ficava pra pele oleosa Principalmente na zona T Só na zona T Mas ela ficava oleosa Então eu tinha que ficar Matificando o rosto durante o dia Eu não tenho mais pele oleosa Depois que eu aplico o hidratante Então Este produto Amo 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 É o meu queridinho Do mês Foi a melhor compra que eu fiz esse ano Foi esse produto aqui Da Kiel's Agora eu estou doida pra testar o resto da linha Porque Esse é o primeiro que eu comprei Recomendação da Bridget Ela sempre acerta E foi muito bom Então eu recomendo pra todo mundo É o Hair Earth Pore Refining Tonic Ele diminui os poros também Mas eu não notei isso Então Não vou falar disso Mas recomendo Bridget's Boutique Link aqui embaixo Deem uma olhada E pra hidratar a minha pele Eu estou usando Um hidratante da Mary Kay Da Velocity Que é esse daqui Que ele custa uns 40 reais Mas eu estou usando ele já tem um ano E o negócio não acaba Então Eu gosto dele Ele ajudou muito a minha pele Principalmente no começo E é isso que eu estou usando Que é pra pele oleosa e com acne Então Esse aqui E agora sim Eu tinha muita, muita acne Muita acne Então a minha pele ficou muito manchada E O que eu fiz? Eu resolvi esperar Acabar a acne Eu comprei um produto Já tem um tempo E eu falei assim Não vou usar o produto Porque ele é pra tirar mancha E eu falei Vou esperar acabar a minha acne Pra eu começar a usar o produto Então eu estou usando agora Que a minha acne Cessou Obrigada Que é esse daqui Que é o da Mary Kay Que é o Tiny Wise Que é uma loção Uniformizante pra pele Ela também Deve custar uns 75 Eu não sei Porque já faz muito tempo Que eu comprei Mas ela está adiantando Está clareando a minha pele As manchinhas de acne Principalmente Eu estou sentindo Uma clareada na olheira Também Aqui Mas eu não sei Se é porque eu estou dormindo mais Ou se é porque Isso aqui está ajudando Então Não sei Mas ela realmente Tem ajudado muito Nas manchinhas de espinhas Então eu também recomendo Bom Essa é a minha rotina De cuidados com a pele Esses 5 produtinhos aqui Que eu estou amando A minha pele está bem melhor Mas eu estou sentindo Necessidade De adicionar um creme Pra Pra área dos olhos Pra rugas Antidade Alguma coisa assim Então Vamos ver o que eu vou adicionar E depois eu conto pra vocês Tá bom? Então beijo Até o próximo vídeo E depois eu vou adicionar